Olá a todos, meu nome é Morgana Moreno, eu sou flautista, compositora, natural de Salvador, Bahia. Eu vou falar um pouco da minha trajetória pra vocês. Eu comecei a tocar flauta aos 9 anos de idade, na escola, na época, tinha um projeto de banda sinfônica. Então as crianças que tinham interesse em aprender música, faziam um teste de aptidão pra participar da banda. E o professor escolhia aquele instrumento que achava que a criança tinha mais facilidade pra tocar. Então ele escolheu a flauta pra mim e foi assim que tudo começou. Era um projeto muito legal porque era um projeto de aprendizagem coletiva. Era apenas um professor e ao mesmo tempo que ele ensinava pra mim flauta, ensinava pro colega do lado clarineta, trompete, etc. E ao mesmo tempo a ler música, a tocar um instrumento, a fazer música junto. Então foi um começo muito enriquecedor. A gente tinha contato com diversos tipos de música. Ele levava tudo arranjado pra banda sinfônica. Música erudita, arranjo de música folclórica, música popular. Então foi um começo muito legal. E pouco tempo depois eu conheci o choro. E isso pra mim foi o que abriu os horizontes porque até então eu fazia música na escola. Comecei a procurar pela cidade possibilidades de tocar. Então comecei a frequentar rodas de choro, a fazer meus próprios grupos. E pouco tempo depois eu comecei a ter minhas primeiras experiências profissionais. Com 13 anos eu toquei no carnaval pela primeira vez. E quando eu tinha uns 15, o grupo Mandaya, que é um grupo de choro e samba de Salvador, me chamaram pra... o pessoal me chamou pra participar do grupo. Então foi nessa época a primeira experiência em estúdio, viajando. A gente fez o lançamento no Clube do Choro de Brasília. Toquei com eles bastante tempo, até 2012. Paralelamente, também havia outro grupo de choro, chamado Os Ingenos. Que foi um grupo de bastante relevância. Mais de 35 anos de história. E o seu Edson, Edson Sete Cordas, que era o líder do grupo, Ele colaborou com bastante gente, eles gravaram bastante discos e fizeram bastante coisa pelo choro na Bahia. Então pra mim foi uma honra e um período de bastante aprendizagem. Tocando choro. Bom, paralelamente a isso, aos 16 anos eu ingressei na UFBA pra fazer o curso de música erudita. Na época não tinha o curso de música popular na Bahia. Então eu decidi fazer mesmo assim. E foi também muito bom porque eu pude me dedicar à técnica do instrumento e ter outras experiências que a rua, né? Que o contato com a música popular não tinha me oferecido ainda. Que é tocar em orquestra, ter contato com esse tipo de repertório. Então eu toquei com a orquestra do Estado, a OSBA, toquei com a USUFBA. Foi uma experiência completamente diferente, mas que agregou bastante também. Então, me formei em 2012 e decidi sair da Bahia. Acho que todo músico tem essa inquietação de saber o que está acontecendo fora do seu habitat. Então eu fui para a Alemanha e fui estudar. Fiz um mestrado em jazz na Universidade de Colônia. E essa época na Alemanha foi um período de bastante desafio. Porque até então eu tinha contato com música popular e música clássica na universidade. Mas nunca tinha me proposto a fazer algumas coisas como estudar harmonia de fato, improvisação, a compor. Então foi nessa época na Alemanha que eu falei, não, vou focar nisso, vou começar. E tive frutos bastante prósperos. Eu ainda morando na Alemanha, eu continuei em contato com a minha cidade. E me inscrevi no Festival de Música, que é o Festival de Música da Educadora. E tive a felicidade de ganhar o prêmio de Melhor Música Instrumental, que é o maior prêmio do festival, com a composição minha, em 2014. E é isso. E nessa época também eu iniciei alguns trabalhos, os quais eu mantenho até hoje. Um é um projeto que começou como um duo com o violonista Marcelo Rosário. Que fizemos um concurso em Paris em 2013 e ganhamos também o primeiro prêmio na categoria Música do Mundo. E a partir daí a gente resolveu gravar um disco, que é esse disco aqui, Miscellaneous. Como diz o nome, já é uma mistura. A gente tem o pé bem encravado na música brasileira, mas a proposta desse disco foi, e desse trabalho, é se permitir outras influências, né? Como Morando Fora, a gente tem contato com várias músicas, então tem influência do jazz, tem influência de música do mundo. E tivemos a participação de alguns músicos da cena aqui, justamente para colaborar com essas outras influências. Então, é um disco autoral. E outro projeto que eu tenho é um quarteto, que também gravamos um disco, esse aqui acabou de sair. Que é o Samba Jazz Club, que somos quatro brasileiros, perdidos na Alemanha. E o foco desse projeto é justamente, ao contrário, é firmar o pé na música brasileira. Então, a gente se dedicou em ficar entre os gêneros brasileiros mesmo. Maracatu, samba, baião, e por aí vai. Então, eu tenho trabalhado bastante com esses dois projetos. E, paralelamente a isso, eu dou aulas aqui também na Holanda. Tem um conservatório, quer dizer, a universidade, chama Conservatório de Rotterdam. E eu sou professora convidada, tenho um departamento de música brasileira. Então, dou aulas de flauta lá. E dou aulas de flauta também na Escola Portátil da Holanda, que é uma filial da Escola de Choro do Rio. Então, minhas principais atividades têm sido essas. Bom, gente, vou dar uma dica pra vocês agora, que é sobre improvisação no choro. Tem gente que acha que não se improvisa no choro, e isso é completamente falso. Porque a gente improvisa no choro do começo ao fim. Ainda que você não escute uma improvisação formal, como no jazz, que você tem tema, improvisação livre e tema, se você, por exemplo, pegar gravações de chorões tradicionais e comparar com alguma versão escrita de algum songbook desse choro escrito, você vai ver uma infinita variedade de variações, de possibilidades que você pode fazer. Ou seja, nunca vai ser tocado exatamente como está escrito. E essa é a grande sacada do choro tradicional, porque você tem um respeito muito grande pela melodia, mas ainda assim você tem uma infinidade de possibilidades pra fazer em cima dela. Ou seja, interpretação e improvisação são duas coisas que são uma só, na verdade, que estão ligadas. Então, qual seria o primeiro passo pra entrar dentro dessa linguagem? Vou dar um exemplo bem simples aqui, que é... Eu vou pegar um trecho de uma melodia, eu vou tocar os quatro primeiros compassos do Proeza de Solon, do Pixinguinha. Vou tocar de uma maneira bem simples, e em seguida eu vou fazer uma variação rítmica em cima da melodia. Ou seja, eu vou manter a melodia, as mesmas notas, mas vou alterar apenas o ritmo. Essa é uma das possibilidades. Uma segunda possibilidade é você acrescentar ornamentos à melodia. Ou seja, você pode colocar uma projetura, um mordente, enfim. Vou fazer o mesmo exemplo, tocar a melodia simples, e em seguida uma versão com ornamentos. Ou você pode também fazer uma combinação das duas coisas, tanto ritmicamente como com ornamentos também. Ou seja, apenas com essas duas possibilidades você tem já bastante material pra trabalhar, né? Então, a minha dica é... Claro que quando você toca isso numa roda de choro, se você gerar um choro mais experiente, você não vai... Isso vai ser uma coisa que vai surgir naturalmente. É realmente improvisada a interpretação. Mas, como exercício, pega uma melodia simples assim como essa, e tenta esgotar as possibilidades, né? Como é que eu posso variar no ritmo aqui? Então, faz uma vez, duas, três, e esgota as possibilidades. Essa então foi minha dica de ouro, Improviso Brasil. Valeu, e até a próxima! Improviso Brasil Amém.